Olá, sejam bem-vindos ao canal Contos do Mundo. RPG é um tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas colaborativamente. A temática RPG tem se tornado muito popular atualmente, sendo retratada em filmes, séries, jogos e animes. Por isso decidimos apresentar para você alguns animes que apresentam essas características. Neste vídeo iremos te contar sobre 5 animes com temática RPG. Se você é fã de jogos de RPG ou de animes com aventuras épicas, este vídeo é para você. Nosso objetivo é apresentar alguns dos melhores animes com esse tema e mostrar por que eles são tão populares entre os fãs do gênero. Prepare-se para mergulhar em mundos de fantasia, lutar contra monstros e acompanhar heróis em suas jornadas emocionantes. Mas antes de começarmos, eu gostaria de saber qual é o seu anime favorito. Escreva nos comentários abaixo o nome de algum anime que você goste e talvez eu faça um vídeo falando sobre ele. Seu comentário é muito importante para nós. Sem mais delongas, vamos começar a nossa lista. Número 1 Sword Art Online Sword Art Online é uma série de light novel escrita por Reki Kavarar e ilustrada por Abek. O enredo da série ocorre em um futuro próximo e se concentra em vários mundos de realidade virtual de MMORPG. Uma adaptação em anime de Sword Art Online foi anunciada no Denjiki Bunko Altoon Festival 2011, junto com outra light novel de Reki Kavarara. A Cell World.anime foi distribuído por Aniplex, produzido por Agun Pictures e dirigido por Tomohiko Ito, com músicas de Yuki Kajira. O anime foi ao ar no Japão entre 7 de julho e 22 de dezembro de 2012. A série foi transmitida através do Crunchyroll Yulu. O anime se passa em 2022, onde um jogo de realidade virtual Massivelli Multiplayer Online Roleplaying Game, Vrmorp, chamado Sword Art Online, foi lançado. Com o Narvigir, um capacete que estimula os cinco sentidos do usuário através de seu cérebro, os jogadores podem controlar seus personagens no jogo com suas mentes. Tanto o jogo como o Narvigir foram criados por Kayaba Kiko. Em 6 de novembro de 2022, 10 mil jogadores entraram pela primeira vez em Sword Art Online, depois, descobriram que são incapazes de sair. Kayaba na forma de um avatar aparece e diz aos jogadores que eles devem vencer todos os 100 andares de Ancrad, um castelo de aço que é o cenário de Sword Art Online, se quiserem sair do jogo. Aqueles que sofrem mortes no jogo ou tentam forçosamente retirar o Narvigir fora do jogo sofrerão mortes na vida real. Este também faz os jogadores revelar seu real rosto, mudando seus avatares de jogo. Um dos jogadores chamado Kazuto Kirigaya, cujo avatar Kirito é um dos mil jogadores da fase fechada beta. Como já conhecia o jogo, ele sentiu que poderia finalizá-lo facilmente. Dessa forma, decidiu vencê-lo sozinho. Este também possui contato com Hittar Tsuboi, cujo avatar declém traços de um samurai, um novato de Sword Art Online e um bom amigo para Kazuto, e Andrew Gilbert Mills, cujo avatar de ágil, um homem muito grande dono de uma taverna que vende armas para os players, como também deixa o lugar para se aventurar nas quests. Após dois anos, Kazuto conhece a Zune e que, aparentemente esta estava com sua cabeça coberta, até ser revelada, contudo não entendia dos jogos, até Kazuto explicar a ela. Ela depois entra no exército como segunda no comando e se aventura em quests com Kazuto, única pessoa a usar o seu nome real. Ela também pede a Kazuto para formar uma parceria, aparentemente este reluta, mas acaba aceitando. Sword Art Online é um anime do gênero Isekai. Isekai é um gênero japonês de light novels, mangás e anime que giram em torno de uma pessoa que é transportada e tem que sobreviver em outro mundo, como um mundo de fantasia ou universo paralelo. Este dispositivo de enredo permite que o público aprenda sobre o novo mundo no mesmo ritmo que o protagonista. Alguns dos animes desse gênero são Mushoku Tensei, The Rising of the Shield Hero, How a Realist Hero Rebuyuu The Kingdom, e Konosuba. Fizemos um vídeo falamos sobre esses animes na parte 1 dos animes com temática RPG, confira clicando no card acima. Sword Art Online é um sucesso comercial, tendo as light novels mais de 19 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A série de anime recebeu críticas mistas a positivas, sendo elogiada pela sua animação, trilha sonora e exploração dos aspectos psicológicos dos jogadores em uma realidade virtual. Número 2. NetJu no Suzumi. NetJu no Suzumi ou Recovery of MMO Junki é um mangá japonês feita pela Rin Koku e lançada como um webton no aplicativo cômico. Um anime produzido pela Signal.md e dirigido pelo Kazuyoshi Ajinuma foi transmitido no Japão de outubro a dezembro de 2017. Uma adaptação da série de anime para televisão feita pelo estúdio Signal.md foi anunciada pela Cômico. A série começou a ser transmitida no serviço de streaming japonês Gia-O em 6 de outubro de 2017. Em seguida, começou sua transmissão de TV em 9 de outubro de 2017 na Tokyo MX e seus afiliados. A série teve 10 episódios com o OVA lançado junto com o Blu-ray Box e a Crunchyroll lançou o OVA em 15 de dezembro de 2017. Morioca Morico tem 30 anos de idade e é uma mulher solteira de 30 anos, desempregada e jogadora do personagem Hayashi. Ela largou seu emprego corporativo por estar desiludida com o mundo real e começou a jogar MMORPG sem parar como uma forma de encontrar um significado para sua vida. Em busca de uma vida mais recompensadora, Morioca Morico se tornou uma Néa completa e, em suas viagens pela rede, foi parar em um jogo online. No mundo desse jogo online, Morico começa sua nova vida como Hayashi, um jovial e belo rapaz de cabelos sedosos. Infelizmente, ela é uma verdadeira noob e morre várias vezes até que uma adorável garota chamada Lily decide lhe ajudar. Enquanto isso, na vida real, ela se choca ao conhecer um misterioso assalariado loiro de olhos azuis chamado Sakurai Yuta. Um jovem empresário e jogador da personagem Lily. Ele é meio britânico e um funcionário de elite em sua empresa comercial. Fora do trabalho, ele é socialmente desajeitado e tímido. No jogo de SD, seu avatar era do Harts e jogava com uma personagem chamada Eiki. Como ela não tem aparecido muito, ele tentou o Fruits de Mary e ele usa o avatar da Lily e também acaba conhecendo Hayashi. No mundo real, ele acaba conhecendo Morioca, num momento não muito bom. Depois de Morioca mudar sua fisionomia, Sakurai acaba se encantando por Morioca. Através de um empurrão de seu colega de trabalho, Koivai, ele consegue se aproximar de Morioca se tornando próximo dela. Número 3 Slime Itaoshi 300 name I've been killing slimes for 300 years and my shed out my level em tradução venho matando slimes há 300 anos e atingi meu nível máximo. É uma light novel japonesa escrita por Kizetsu Morita e ilustrada por Benio. Originalmente, a série foi publicada por Kizetsu Morita no site de romance gerado pelo usuário Shetsuka Ninara em 2016. A editora SB Creative adquiriu a série e começou a publicá-la em seu selo GA novel como um romance leve em janeiro de 2017. 20 volumes foram lançados em abril de 2022. Uma adaptação para anime da série de televisão foi anunciada durante uma transmissão ao vivo para o evento GA Fez 2019, em 19 de outubro de 2019. A série é animada por Revorout e dirigida por Nobukage Kimura, com Tatsuya Takahashi cuidando da composição da série, Keizuki Goto projetando os personagens e Keiji Inai compondo a música da série. Depois de viver uma vida dolorosa como trabalhadora de escritório, Azusa acaba morrendo por excesso de trabalho. Ela se encontra reencarnada como uma bruxa imortal e que não envelhece em um novo mundo, e agora ela promete passar seus dias da maneira mais agradável e livre de estresse possível. Ela ganha a vida caçando slimes, os alvos mais fáceis. Mas depois de séculos fazendo esse trabalho simples, ela se tornou extremamente poderosa e descobre que não consegue mais manter seu estilo de vida discreto. Número 4 Tensai Oji The Genius Princess Guide Tohaisin A Nation Out of Debbed é uma série japonesa de light novels, escrita por Toru Tobe e ilustrada por Fall Underline Maru. A SB Creative lançou a série light novel desde maio de 2018 sob o selo G.A. Bunko. Uma adaptação para anime da série de televisão foi anunciada durante uma transmissão ao vivo para o evento G.A. Fez 2021, em 31 de janeiro de 2021. A série é produzida pela NBC Universal Entertainment Japan e animada pelo Yokohama Animation Laboratory, com Makoto Tamagawa servindo como diretor, Shin Akai atuando como assistente de direção, Deku Akau cuidando da composição da série, Hinozukiji desenhando personagens e Toshihiko Sahashi compondo a música. No extremo norte do continente de Varno fica o pequeno país do reino de Natra. Desde que o rei Owen desmaiou devido a uma doença, o trabalho de administrar o país recaí sobre o filho extremamente competente de Owen, o príncipe herdeiro, agora príncipe regente, vem Salema Arbalesta. Ao lado de sua bela e competente assessora, Ninin Halley, vem e defende a imagem de um príncipe genial que lidera a nação com mão de ferro. No entanto, nos bastidores, vem constantemente lamento o destino que foi empurrado sobre ele, esperando silenciosamente por uma oportunidade de cometer traição vendendo seu país natal e escapando de seus deveres. Número 5. Dungeon Ideae o Motomeru no Vamashigateiru da Roka. Dungeon Ideae é uma série de light novel escrita por Fujino Mori com ilustrações de Suzu Ito e Asuda. Fujino Mori escreveu a história sob o título Família MYTH como sua entrada para o quarto prêmio Giaabunco, onde ganhou o grande prêmio e recebeu uma oferta para a publicação. 5 O primeiro volume da light novel foi publicado em 15 de janeiro de 2013. Pela SB Creative sob sua marca Giaabunco, 6, até 24 de janeiro de 2023, 18 volumes foram publicados. Uma adaptação para anime, produzida por J.C Staff e dirigida por Yoshiki Yamakawa, foi ao ar de 3 de abril a 26 de junho de 2015. A primeira temporada foi lançada no Brasil por meio dos serviços de streaming Crunchyroll High Dive e em 2020 na Netflix. A versão lançada na Netflix, diferente das duas anteriores, contava com dublagem em português, realizada no estúdio Aldubbin do Rio de Janeiro. A história mostra a rotina de Belcranel, um aventureiro de 14 anos guiado pela sua deusa, Estia. Como único membro da família Estia, ele trabalha duro todos os dias na masmorra para sobreviver enquanto dá o melhor para se aperfeiçoar. Ele observa a Isvalenstein, uma poderosa espadachim que uma vez salvou sua vida, e por quem ele se apaixonou. Ele não sabe que várias outras meninas, divindades e mortais semelhantes também desenvolvem afeto por ele. Mais notavelmente a própria Estia. As personagens da série são divididas em familiares. Os exploradores são compostos principalmente por aventureiros que entram na masmorra tentando aumentar suas habilidades, encontrar objetos preciosos e descer em planos cada vez mais profundos. Os não exploradores dedicam-se a determinadas disciplinas das quais seus membros são especialistas. Metalurgia, Agricultura, Medicina Cada família é composta por uma divindade e um ou mais membros dos quais, em geral, o mais velho ou o mais habilidoso atua como capitão, que comanda na ausência da divindade ao entrar na masmorra, onde estão os deuses proibidos de entrar. Na verdade, os deuses, embora mantenham sua imortalidade, são proibidos de usar muitos de seus poderes quando estão entre os mortais, e se fossem pegos usando-os, ou se sofressem danos que matariam o mortal, seriam enviados de volta ao céu sem possibilidade para voltar à Terra, que eles chamam de Mundo Inferior. Além dos humanos, existem várias raças. O anime fez muito sucesso graças à personagem Estia, quatro jornais, emissoras de TV e sites do mundo deram destaque à personagem. Depois de alguns episódios da adaptação em anime, começaram a aparecer diversos fãs da série na internet e muitos deles acabaram gostando do anime não pela história, mas sim por uma personagem que logo já se tornou a vaifu preferida dos japoneses e de fãs do mundo todo, nada mais nada menos do que a deusa Estia. A personagem é dublada no anime por Inori Minase na versão original e por Thaís Feijó na dublagem brasileira, e leva o nome de uma deusa da mitologia grega, que tinha como semelhança em relação à personagem A Bondade. Devido ao aumento da popularidade após a exibição do primeiro episódio, esta se transformou em uma das musas da animação japonesa do século XXI. Então esses foram os cinco animes com características RPG. Você concorda com nossas escolhas? Escreva nos comentários se você lembra de algum outro anime que também possui elementos de um RPG. Não esqueça de escrever o nome do seu anime favorito nos comentários. Sua resposta abaixo é muito importante para o nosso canal. Você está cansado de lutar para obter visualizações em seus vídeos do YouTube? Você quer aprender como fazer seus vídeos aparecerem nas primeiras posições de pesquisa? Não procure mais do que o nosso método YouTube Turbo. Nosso curso YouTube Turbo ensina técnicas avançadas de otimização para fazer seus vídeos aparecerem nas primeiras posições de pesquisa no YouTube. Isso aumenta a probabilidade de seus vídeos serem vistos, o que significa mais visualizações, mais dinheiro em comissões do YouTube e possíveis parcerias. É perfeito para quem está começando um canal ou quer aumentar as visualizações orgânicas. Então, o que você está esperando? Visite nosso site na descrição para assistir ao nosso vídeo explicativo e aprender como você pode aumentar sua presença no YouTube com o nosso método. Nesse vídeo vou te mostrar as técnicas secretas do YouTube. Se quiser saber sobre outros animes que também têm elementos de RPG, assista a primeira parte falando sobre animes com temática RPG. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Se você chegou até o final do vídeo escreva a hashtag até o fim nos comentários para saber que você chegou até o final. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!